Olá pessoal, meu nome é Kelly, sou do canal de Florianas 2. Hoje vou ensinar para vocês essa orquídea, né, com esse jeito de pintar. Para a nossa orquídea nós vamos estar usando os frisadores da orquídea Florianopsis, que vem só uma parte, tá, da MFM Produções EVA. Esse frisador ele não tem muita marcação, é uma orquídea mais lisa, tá. Eu cortei um EVA branco um pouquinho maior que o meu frisador, aqueci na sanduicheira, deixei ele bem molinho e pressionei com uma espuma em cima, tá bom. Agora ele sai desse jeitinho, sai bem marcadinho ali. Ali agora a parte de trás, né, da nossa orquídea, aqueci e faz o mesmo processo. Joga o peso do seu corpo em cima apertando bem e ele fica muito bem marcado, tá. Esse frisador ele é um pouco menor do que aquele que eu fiz na quarta-feira passada, tá bom. O da quarta-feira passada foi a orquídea Florianopi. E essa orquídea aqui, desse frisador, ele é menor um pouco que aquela lá ainda, tá. Então, gente, aqui é o do miolinho, né. Esse miolinho ele vem as duas partes, então você aquece e pressiona. Pra tá fazendo a folha, eu vou tá usando a folha da orquídea M, tá. Essa aqui é a nova que tá aqui no... que eu deixei a foto pra vocês, porque essa que eu tenho acho que é a mais antiga, tá bom. Aí aqueci o EVA verde e só pressionei bastante ali. Ela vem as duas partes. Essa orquídea, ela tem umas marcações bem suaves, né, essa folha. Eu achei bem legal e essa folha dá certinho pra essa orquídea aqui. Aqui só recortar, tá. Nada demais. Aqui antes de recortar, pessoal, as partes da nossa orquídea mesmo, eu vou tá pintando elas com a tinta PVA branca, tá. Essa tinta PVA, pessoal, é porque o EVA às vezes dá... ele não fica aquele branco, branco, né. Então, eu gosto de pintar e também pra evitar que futuramente ele fique amarelado, tá bom. Mas por conta disso. E às vezes você começa com a cor de EVA branco, daqui a pouco vai comprar outro, tá diferente, né. Então, você pintando fica tudo igual. Vou tá colando o arame encapado na parte de trás da nossa folha, tá. Esse arame encapado o Marcelo também vende. Ele é de 15 centímetros, tá bom. É só pedir o catálogo aí pras meninas, pra Juliana, pra Eva, que ela manda o catálogo pra vocês, tá. Se quiser tá adquirindo também os utilizadores, é só entrar em contato com as meninas. Pra fazer a pintura da folha, vou tá usando a tinta PVA verde esmeralda. Eu já falei no outro vídeo, né, que eu gostei bastante desse verde. Ele é um verde bem escuro, meio um tom meio azul, bem... mas ele é bem verde mesmo, tá, gente. Ele é mais escuro que o verde musgo. Eu gostei bastante dele, principalmente pra fazer folha de orquídea. Achei que ele tem tudo a ver. Aqui pintei de um lado, tô pintando do outro. Por isso que eu colei o arame, tá. Porque com o arame, o encapamento dele é mais claro, né. Então, eu queria que ficasse padrão ali, não ficasse aquele arame claro aparecendo na parte de trás. Peguei a tinta PVA verde folha, com a tinta molhada ainda, tá. A verde esmeralda molhada, eu vou tá passando na parte do meio essa verde folha. Só pra dar uma claridade ali, tá, um ponto de luz. Eu achei que ficou bem legal o efeito, tá. Mas essa foi charme, tá bom, gente. Se vocês não quiserem, pode pintar tudo de verde musgo ou verde esmeralda. Aqui, pessoal, é só você recortar, né, segurar a tesoura bem firme e manuseando o EVA, né, e contornando o EVA. Aqui é a parte do miolo. Eu tô cortando com a tesourinha pequena, né, por conta do miolo ser pequeno. E a tesoura maior também, às vezes, acaba atrapalhando. Então, eu prefiro cortar coisinhas pequenas, assim, com essa tesourinha aqui. Aqui só tô recortando. E essa parte eu não deixei muito corrida, porque eu quero explicar o negócio pra vocês. Arredondo ali, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Ele parece um triangulozinho. Então, eu vou arredondo, porque essa orquídea, ela não tem essas pontinhas, né. E as perninhas também eu deixei bem curtinha, tá bom? Diferente da aula de quarta passada, tá. Era isso que eu queria falar pra vocês. Agora, nós vamos pra parte da pintura. Eu vou tá passando a tinta PVA lilás, né, eu vou tirar o máximo do excesso da tinta, vou deixar bem suave ali, ó. Você não põe no meio, tá? Deu um espacinho ali da parte do meio e vai pintando de fora, de dentro pra fora, desculpa. Bem pouquinho, gente, só pra dar uma manchadinha ali de lilás, tá? De acordo com a foto que eu mostrei aqui pra vocês, que é a foto de inspiração que eu usei. Pintei a pétala, a sépala e vou tá pintando o miolo também. O miolo, pessoal, vocês não precisam pintar, carregar bastante lilás, só suave mesmo, só pra tirar o tom do branco ali, tá bom? Pintei na frente, pintei atrás também, tá? Desse jeito aqui. E agora vou tá usando também a tinta de tecido verde maçã, tá? Tinta de tecido verde maçã, eu vou tá passando na parte do meio, né, da nossa orquídea e também na nossa miolinha aqui. Vou tá passando um pouquinho mais na parte do meio, né, das asinhas na parte de baixo. Nessa parte da sépala também, somente na parte do meio, puxando um pouquinho só pras pétalas. E aqui na pétala aqui, no meio, também puxando um pouquinho pra fora, tá bom? Só pra dar uma coloração ali, né, mais um charminha a mais ali. Agora, já pintei. Agora vamos pra parte da pintura, tá? Que é onde a gente baseou a nossa orquídea, tá bom? Então, peguei um pincel bem fininho, número 00, e tô usando a tinta de tecido vinho, tá? Vou fazendo... Ali eu tô fazendo só o contorno, tá, gente? Depois eu vou pintando, vou preenchendo. Essa orquídea que eu usei, ela tem várias pontinhas, né, como se fosse... Imagina um chocolate caindo, assim, sabe? Uma caldinha de chocolate. Então, desse estilo. E eu achei que ficou bem legal nessa cor, vinho, né? Mas aí fica ao seu critério, tá? Eu deixei essa pintura mais fininha, mas na foto tem algumas delas que tá mais, assim, mais grossinha, né, a pintura, mais cheia. Mas eu quis deixar ela mais suave mesmo, deixar mais fininha essa pintura. Mas aí fica ao seu critério, tá bom? E lembrando, gente, não tem padrão, tá? Todas as que eu fiz não estão iguais, porque eu fiz a mão, né? Não tem molde, não tem nada. Foi a mão mesmo. Então, só é contorno ali, fazendo sempre umas pontinhas pra dentro e nada demais. Peguei a outra parte, né, que é a parte da frente da nossa orquídea. Aqui tá ela, tá vendo? Ela é mais carregada, mas eu quis deixar a minha mais suave. Não tão carregada assim pra dentro, tá bom? Mas gosto não se discute, tá bom? E aqui fiz o contorno e agora eu só vou preenchendo, tá vendo? Deixo algumas pontinhas pra dentro, né? Você puxa como se fosse umas linhas, né? Uma maiorzinha, uma mais curtinha. E assim vai. Contornei ali, parei, dei um espaço. E vou fazendo só mais um pouquinho na parte de baixo. Tem umas que eu não fiz, você pode reparar ali na pétala que tá do lado esquerdo do vídeo. Na parte de baixo eu não fiz, tá? Então é uma outra que eu fiz, só pra dar um charminho. Fiz um lado, agora vou tá fazendo o outro. Lembrando que não precisa ser igual, tá, gente? O jeito que você fizer de um lado, você não precisa fazer do outro. Porque essas orquídeas que tem essas manchas, esses riscos, elas não são iguais, né? Então não tem necessidade de você se prender. Ah, tá diferente. A diferença é o que dá a graça do negócio, né? Podem reparar, fiz só um negocinho de nada ali embaixo também, tá? Pintei ali agora, preenchi, né? Ó, ficou desse jeitinho aqui. Vim com o pincel e dando umas puxadinhas, uns rabisquinhos ali. Um mais grossinho, outro mais fininho. Não são pontinhos, tá, gente? São uns risquinhos assim com o pincel. E vou deixar ela ali pra secar. Preenchi ele mais um pouquinho. E agora vou pra parte do miolinho. O miolinho também é bem fácil, tá? Na parte da asinha eu vou dar uns risquinhos suave com a tinta vinho. Ó, e umas pontinhos ali na parte do meio. E uns risquinhos na parte de baixo, como se fossem as perninhas, né, do nosso miolinho. Só isso aí, tá? Eu fiz três botãozinhos com massa de EVA. Tá? Deixei, já tinha feito esses dias. E vou tá fazendo o quê? Peguei a tinta de tecido vinho. Vou tá dando uma leve esfumada só na pontinha. Bem pouquinho. Você pode ver que eu não carreguei, só pra dar uma manchadinha mesmo. E agora vou passar mais um pouco. Vou pintar as outras também. Fiz três, né? Fiz o maiorzinho, o menor. E vou tá pintando. Mas aí fica ao seu critério também. O Marcelo, ele tem também os botões de orquídea, tá, gente? Pra vender. Se vocês quiser, não quiser fazer, quiser comprar, ele também vende, tá bom? É que nessa aula aqui eu quis usar a massa de EVA, tá? Que eu também já tinha feito. É aqui, ó. Agora eu vou pegar a tinta PVA verde esmeralda e vou tá pintando de baixo pra cima, tá? Bem suave. Eu não vou preencher tudo porque eu quero que fique aquele vãozinho branco, né? Entre o verde e o vinho ali, eu quero que fique uma partezinha branca, né? Mas só foi pra dar um charme. Se você quiser pintar toda de verde, fica ao seu critério. Mas como o meu botão era branco, né? O fundo, então eu quis deixar esse charminho aí. E prontinho. Já pintei e vou reservar. Aí agora, pessoal, minha folha já secou, tá vendo? Vou peçar a goma laca em color, né? Pra dar brilho. Gente, eu gostei bastante de trabalhar com a goma laca. No outro vídeo eu esqueci de falar. Por quê? A folha não fica dura, né? Eu reparei quando passa... Não sei se o verniz é assim, mas outra vez eu fiz o outro esquema. Se virava, ela craquelava, né? E com a goma laca, não. Aqui, pessoal, eu só aqueci embaixo, né? Das asasinhas da borboletinha aqui do miolo. E vou fechando, né? Porque a borboleta que eu... A borboleta. A orquídea que eu vi, ela tem o miolinho mais fechadinho, tá? A goma laca na folha, pessoal, eu passei uma vez só, tá bom? E agora vamos pra parte da montagem aqui da nossa orquídea. Passei cola atrás. Vou tá pressionando ali. Vou fazer na outra também, que já tava ali pra mim montar. Eu fiz isso em todas. Achei que era mais prático assim, tá? Furei ali, né? A cabecinha do miolo. Peguei o meu arame, que eu já tinha feito esse miolinho aqui com a massa de EVA também, tá? Passei um pinguinho de cola. Dei uma leve abaixadinha nele ali. E vou tá colando no nosso orquídea. Fiz um buraquinho ali com palitinho pra facilitar. E prontinho, gente. Colei, ó. Eu só tô arrumando o arame, tá? Ó, ficou desse jeito. Achei que ficou bem legal. Nunca fiz orquídea branca, né? Eu não amo muito cor branca, né? Eu sou meio assim, pra cores branca. E é difícil fazer flores claras, né? Eu gosto mais de cores vivas, cores fortes. Mas essa orquídea eu gostei bastante por ela ser diferente. E tudo que é diferente me atrai. Tudo que é diferente me atrai. Aí eu fiz ela. Nossa, gente, eu gostei bastante. Acho que por ela ser clarinha, né? Aqui, pessoal, eu já grudei aqui os três botãozinhos da orquídea. Passei a fita crepe, tá? E eu passei também neles, gente, um pouquinho de goma laca, tá bom? Só pra segurar mais a tinta ali. Peguei o fio de antena. Grudei ali os três botãozinhos. Gente, esse fio de antena, a outra que eu fiz, eu reparei que ficava meio assim, suspenso, né? Não deu tanta firmeza na minha orquídea. Então, o que eu tive que colocar? Eu peguei um ferrinho de guarda-chuva e coloquei na parte de baixo desse fio de antena. E passei a fita crepe, tá? É o que eu esqueci de mostrar pra vocês. Só pra esse fio embaixo ficar mais duro e manter a minha orquídea certinha em pé, não ficar, né? Aquela orquídea com galho balançando. Aqui, passei a fita floral e agora nós vamos começar a montar, tá? Vou colocando primeiro elas ali, né? Como se fosse de frente pros botãozinhos. Porque esse galho, ele fica caído, né? Esse galho que eu vou montar, ele fica caído. No próximo vídeo, eu vou montar um galho em pé, tá, gente? Que eu vi um arranjo também com galho em pé, achei que ficou bem legal. E a gente, eu pelo menos, né? Como não sou muito expert em orquídea, sempre monto só, assim, caídinho pro lado. E também acho bonito, né? Mas eu já vi uns galho em pé, achei que fica bem legal também. E aqui, pessoal, já fiz duas, tá? Vou colocar mais duas, tá? Praticamente na mesma direção, tá, gente? Muda pouquíssimas coisinhas, assim. Como se fosse duas fileirinhas de orquídea. Só que você não deixa, assim, na mesma direção. Muda um dedo abaixo e vai indo, tá? Vocês podem reparar que elas não ficam, né? Lado a lado. Fica uma mais pra cima, outra mais pra baixo e assim vai indo. Aí, eu sempre vou passando fita crepe na parte de baixo, ali onde fica o arame sobrando, tá? Porque aí, nosso orquídeo fica bem firme, né? Não tem perigo de alguém puxar, né? Algum curioso querer puxar e ver se tá seguro. Então, com a fita crepe embaixo, ela fica bem firme. Então, você não corre esse risco. Gente, eu fiz duas orquídeas, tá? Duas orquídeas pra esse galho aqui. Então, ficou seis de um lado, seis de outro. Só pra vocês saberem, de repente, vocês não vão conseguir contar, né? Porque o vídeo tá meio rapidinho. Então, eu vou colocando, pessoal, aqui é só montagem mesmo. Mas aí, você pode fazer quantos galhos você quiser. Quantas orquídeas você quiser. Né? Fica ao seu critério mesmo. Eu, particularmente, eu gosto de arranjos pequenos, né? Não muito grandão. Não tenho experiência com arranjos grandão, né? Mas, eu faço assim, por enquanto. Quando eu tiver com bastante coragem, eu faço um arranjo bem grande. Mas não é muito a minha praia. Meus arranjos são até médios, né? Não são, chega grande. Ainda mais de orquídea, né, gente? Aqui, eu peguei três folhas e a juntei e prendi com a fita crepe, tá? Prendi com a fita crepe, ó. Três de um lado, três do outro. Não quis encher muito de folha, tá? Quis ela mais suave ali de folha. Então, eu vou juntar do lado. Vou passar a fita crepe pra segurar bem, né? Essas três folhagens ali. E passei um pouquinho de fita floral pra esconder a fita crepe, né? Caso, na hora de colocar o outro lado da folha. E aqui, pessoal, coloquei a outra folha, né? Ficou três pra lá, três pra cá. E só passar a fita floral. Aí, depois da fita floral, pessoal, coloquei num pazinho de gesso. Coloquei o musgo de EVA, né? Que eu aprendi com a Jussiara. E tá aqui. Bonitinha a nossa orquídea, tá? Esses frisadores que nós usamos foi os da orquídea falenoptes. Que tem uma parte só, tá bom? Da empresa MFM Produções em EVA. E tá aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Achei que ficou muito bonitinha, né? Ficou diferente. E deixe seus comentários aqui que vocês acharam. Se querem mais orquídeas, né? Quem sabe, agora eu tento ficar mais prática, tá bom? Beijinhos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Curta, comenta e compartilha, tá bom? Beijos! Tchau, tchau.